Josimar é um homem de palavra, tem amor por esse nosso chão O deputado que tanto trabalha, traz benefícios pro Maranhão Ele representa toda essa gente, e nessa luta ele não vem sozinho A gente tá junto com Josimar, é Josimar Maranhãozinho A gente tá junto com Josimar, é Josimar Maranhãozinho É Josimar, é o federal